Ah, os caras parecem que sabem a hora certa de ruxar, mano E aí, ó, boa! É por isso que é a top 1, mano E aí, galera, beleza? Aqui quem falou é a Guia Noob, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada E hoje, a partida vai ser muito competitiva Hoje a gente vai estar jogando aí com a mafiosa top 1 BR feminina Então ela joga demais e bora ser carregado, rapaziada Então o vídeo tá insano, espero que vocês deixem muito, muito like Pro YouTube entender que vocês curtiram o vídeo pra mandar pra mais gente E eu vou continuar trazendo vídeo talvez com ela, com outra pessoa, com outros youtubers e tudo mais, beleza, rapaziada? Então deixa muito, muito like E também antes de começar a partida aqui que tá muito insana, mano Entra no servidor do Condral, beleza? Tem mais de 24 mil pessoas lá no servidor do Condral, lá no Discord Eu tô entrando toda hora lá jogar ranking com vocês Jogar mix, jogar x1, até filme eu já assisti lá Então o bagulho tá insano, rapaziada Entra aí, se divertir, conhecer novos players Link tá na descrição e no comentário fixado, beleza, rapaziada? E também entra no servidor da Pro Community aqui do standoff Que vocês vão ficar por dentro dos campeonatos futuros que vier aqui na comunidade E é isso, rapaziada Tamo junto e solta a partida competitiva E bom, galera, acabando o aquecimento aqui Só bora ser carregado Vou puxar uma Fire 7 no round pistol Que é a minha pistola favorita E só bora Bora marcar embaixo do palácio Dá uma concentrada aqui pra eu ficar em primeiro do time A minha meta vai ser ficar em primeiro, rapaziada Já é certeza que nós vai ganhar Porque a gente tá com a top 1 BR Então se eu perder, eu desinstalo o jogo Tem palácio E tamo patente master Então é uma partida um pouco mais Complicada Que só puxa a cara nerd Mas só bora Bora não fazer feio A meta vai ser ficar em primeiro do time Ai, eu dei um HS Dei um cara já muito miado Só não posso beitar agora Tem fonte Jogar um pouco mais safe do safe Tirar um pouco menos a cara Ah, não Ah, os caras parece sabem a hora certa de rushar, mano E olha lá Boa É por isso que é a top 1, mano Não vacila de jeito nenhum E levou os dois Nice do safe Bora puxar já uma mirinha Pra já fazer aquela aniquilação total Bora fazer uma kill agora Eu beitei muito ali Contra o cara do palácio Bota a cara É, esse cara aqui só rusha quando eu tô no aberto Dá uns tiros Ó, o cara não aparece de jeito nenhum, mano Já tá smokado ali Tá querendo aparecer Toma na cara Já vai Já fiz uma kill Tem mais um view Esse cara deve tá Possivelmente palácio no shield Ou pode vir em costas também Mas tô escutando aqui Trinta segundos Pulou Nice Trabalho Em equipe MVP da rodada Tão confiante Bora ficar em primeiro também A meta vai ser ficar em primeiro do time Eu já matou 3 Eu matei 1 Vai ser difícil Só foto do maluco do time Bizarro Ó, rapaziada Essa minha starfall Eu dropei ontem Se eu não me engano Abrindo caixa Ao vivo No servidor do coldraw Eu tive uma sorte Absurda Em dropar uma starfall Geral Nakal falando que eu não ia dropar nada E eu fui lá e meti logo uma Butterfly starfall E umas lendárias Boa Mafi Levou 1 já Agora só sobrou O cara que me levou Ah não Beitei Tá de P nojenta Eu devia ter puxado uma P90 Mano também Mas aqui logo puxar M16 Ó a calma C4 tá pra lá Agora que eu vi É, ó Vai tirar a cara total agora Espotou ali embaixo Jogadora calma Não dá nem a cara O cara vai pular palácio 4 segundos Não dá mais tempo de plant E nice É nerd também, rapaziada E levou o cara ainda Boa Mano, eu vou ser carregado No nível Extremo agora É melhor não fazer feio 3x0 Nossa, eu vou ganhar muito ponto Vamos ficar aí na metade Poupar elite No modo aliado E rapaziada Amanhã vai ter Dinubia Global Pegando nossa elite Que safe Pegamos elite Já joguei um monte de partida Lá Na rank principal Eu tô quase The Legend já, mano Toma Levei um Tentar levar o outro Ah, ela vai levar Nice Eu tinha que levar os dois Um round pelo menos Eu levo um E sou MVP Vai entender Nice jogo Ó, os caras já estão revoltados Tá com a H aí, ó Essa H aí é boa Que pega os caras rushando Lá no palácio Toma Vamos levar os dois nessa Deixar ela Descansar um pouco Pra quando eu for O primeiro a morrer Ela levar os dois Ah lá, mano Ela rusha E sempre leva o segundo Nice 5x0 Que safe Que delícia Beleza Fiquei no vácuo Ó, é meio Tem meio Toma E toma Curioso Nice Respeita o pai também Escutei os caras Meio Eles ficaram Com medo De rushar ali Pular o pezinho Já ia levar o cara E o outro foi no xiu Avançando Achando que ia marotar Contra mim também Já toma na cara Parado de fazer essa H aí Os caras já desconfiaram Ó, rushou um já Ou será que não O cara acertou Perfeitinho em mim Toma smoke Na cara Mafiosa Dentro do bomb Só faz Smoke Padrão ali Pra os caras Não rushar Nada Piso Bora Meter um 8x0 Os caras já Entraram em choque Ah não Quando eu tiro A mira Esse maluco Aparece É, eu beitei Nesse round Ela tava olhando Ali o palácio Eu acabei morrendo Piso O cara avançou Piso E levou Nós dois Mas tá Mec Agora é TR Se a gente ganhar O pistol A gente já ganha De 8x1 Porque a gente já puxa Cada segundo round E já era Eu tenho que garantir O pistol Cada um levar um Tá Mec Mas se ela quiser Levar os dois Pra mim Tá Mec Pra não precisar Fazer nada É assim que a gente gosta Ser carregado Ó Essa gaeta Belada Pega bem certinho Do cara atrás da caixa Eita Ah Não teve muito o que fazer Tentei ficar parado Mas eu fiquei bugado Ali na caixa Caia Levantava É, agora complicou Perdeu o pistol Mano Vamos ter que ir de eco Agora Puxar só uma P3 Uma P350 Porque Agora tá sendo Minha pistola favorita Aposentei A Tec9 Porque essa aqui é mais barata E eu tenho skin bonita nela Então tô usando ela Ah, devia ter plantado Mano Sabia que não devia ter trocado Esse cara O cara já tava de Até 90 Nem vi a arma dele direito Vamos puxar uma dozinha Puxar uma dozinha Fab M mesmo Não sei falar Essa arma Uma dose boa Joga pra lá Joga pra cá Dá uma concentrada agora Ah, morre mano Meu Deus do céu Menos 80 Confio Sou mais Mafi Boa Eu ia falar Eu ia falar molecote Mas é o que que é Molecota Agora Agora eu buguei Mas é isso Puxar agora Nossa K Linda E maravilhosa E bora garantir Esse round Pra gente upar ponto Porque eu não quero perder não Quero pegar a elite Também no aliado O bagulho tá insano Agora eu ia fazer umas kills Também Ah não Os caras É muito nerd Será que eu apareci No meio da smoke Boa Levou um Boa Levou os dois É por isso que é top 1 Tava achando Que eles estavam de KO Falando que era top 1 Mas Eu posso ter certeza Que é mano Ela é The Legend No aliado E no comp normal E upamos 24 Que delícia Tamo aí quase na metade Pra upar a elite Vou jogar mais com ela Daqui a pouco rapaziada Bora Eu quero ver ela Me upar The Legend Isso daqui E esse foi o vídeo rapaziada Ó o Kodral E ela me ligando Tamo junto Falou Joga na cara Ela quer vestir pra dar Não liga pra nada Só quer coisa cara E joga na minha cara É só roupa de marcar É que Rolex no pulso Deixa ela destacada